Uma ótima tarde para vocês, SBT e você está no ar, seja muito bem-vindo! E agora você vai ficar por dentro do programa especial de hoje, olha os assuntos. Bora começar mais um programa? Este final de semana é muito especial porque tem o Dia Internacional da Mulher. Vamos mostrar as referências femininas mais influentes. É sexta, tem música, claro! Ótimo programa pra gente! É isso aí, sexta-feira gostosa aqui juntinho na programação do SBT. Agora eu vou apresentar pra vocês as nossas convidadas de hoje. Eu recebo a Renata Pires, que é consultora de imagem e estilo. Aqui no meu sofá, Ida Alessandra Veríssimo Alves, que é empresária. Ao lado, a Mariana Vila Design de Interiores e também a Marla Bittar Nutricionista. E tem música boa ao vivo com a banda Virado Pra Lua. Ó, vamos aproveitar hoje. Pode arrastar o sofá aí porque vai ter música gostosa, viu? E gostoso também é ganhar desconto, não é? Porque, ó, todo mundo já sabe que o SBT é a única emissora que dá dinheiro, né? Ficaram famosos os aviõezinhos, né? Do Silvio Santos que ele joga durante o programa. A novidade é que agora a gente vai te dar desconto também, tá? Em vários produtos. Porque nós fechamos parcerias com as maiores redes de varejo do país e oferecemos descontos pra você aí de casa. Olha só esse de hoje, mas é somente hoje, hein? Lavadora de alta pressão Cala de R$ 259,00 por R$ 249,99. Gente, o preço tá excelente. Se você quiser comprar ela agora, você vai mandar um WhatsApp pro 1799741-9230. Falando desse produto, que a gente envia um link pra você fazer a sua compra, tá bom? Esse é o SBT Descontos. Todo dia tem um aí, a gente espera por você. E olha, esse fim de semana aqui, dia das mulheres, né? Então, o programa de hoje é super especial. E pra começar muito bem, na história, né, da humanidade, muitas mulheres foram extremamente importantes. Mas, infelizmente, quase nunca não são lembradas, né? Por isso, nós separamos algumas mulheres porretas pra gente conferir. Marie Curie, polonesa que ficou famosa graças às suas pesquisas sobre a radioatividade. Ganhou o cobiçado Prêmio Nobel duas vezes. Malala Youssefzai. A garota paquistanesa também é a pessoa mais jovem a ser contemplada com o Prêmio Nobel. Conhecida por sua luta pelos direitos das mulheres à educação e pelo símbolo de força e resistência. Malala levou um tiro na cabeça enquanto saía da escola. Rosa Parks. O nome de Rosa é comumente citado quando falamos em ativistas que lutaram contra a segregação racial. Ela é conhecida por se negar a dar seu lugar num ônibus para um homem branco. Annie Frank. Vítima do Holocausto, a escritora judia relatou o dia a dia da sua família nos dois anos em que eles viveram num esconderijo para escapar dos nazistas. Ela foi uma das figuras mais discutidas do século XX. Nísia Floresta Augusta. Foi a primeira brasileira a lutar pela emancipação feminina. É considerada a precursora do feminismo no país, sendo também reconhecida por seu empenho em alfabetizar meninas e mulheres. Hipácia. Ela foi uma matemática, astrônoma e filósofa grega. Uma das mais importantes pensadoras da antiguidade. Maria Quitéria de Jesus. A Baiana foi uma militar heroína da Guerra da Independência. Ela entrou para o exército disfarçada de homem para lutar contra os portugueses. Anitta Garibaldi. Conhecida como a heroína dos dois mundos, guerreou na Revolução Farroupilha, na Batalha dos Curitibanos e na Batalha de Gianicolo, na Itália. Viveu apenas até os 27 anos e foi considerada uma mulher à frente do seu tempo, por lutar pelo que acreditava sem pensar apenas no seu bem-estar. Frida Kahlo. A pintora mexicana se retratou por meio de suas pinturas multicoloridas. Por conta da sua atuação em defesa dos direitos das mulheres, tornou-se um símbolo do feminismo. Greta Thunberg. Adolescente é uma ativista que iniciou um movimento global contra as mudanças climáticas. Vocês viram só? E tinha muito mais, viu? Tinha muito mais mulheres aí importantes da nossa história. Foi difícil a gente catalogar todas essas daí. E eu estou recebendo essas meninas lindas e maravilhosas aqui no meu sofá da Emanas, que é um grupo, como podemos dizer assim, um coletivo feminino, né? Que trabalha a favor da mulher. Vocês viram aí quantas mulheres, eu não posso falar, né? Odas, né? Por que vocês acham que essas mulheres precisam ser lembradas pelo que elas fizeram? E às vezes os homens não. Quando a gente fala de Sócrates, todo mundo sabe, né? Mas quando a gente fala delas, ah, mas o que ela fez, o que ela não fez? Por que vocês acham que o homem fica marcado na história e a mulher passa desapercebida? Bom, vamos lá. Eu creio que isso acontece porque a mulher sempre foi conhecida como um sexo frágil, entre aspas, né? Então o homem sempre foi o mais forte, o mais poderoso, sempre estava em evidência e desde o início, menosprezando, né? Minimizando a aparência das mulheres em todos os campos. E onde começou a luta foi nessa questão trabalhista, inclusive, porque elas trabalhavam muito mais horas, recebiam muito menos, às vezes para fazer o mesmo trabalho que eles. E o nosso coletivo, ele vem trazer justamente essa questão. É que nem você estava falando, se naquela época, hoje já é muito difícil, naquela época, muito pior, né? Muito, quase impossível, né? É, então hoje a gente vê várias mulheres empreendendo porque os trabalhos convencionais ainda não são tão favoráveis às mulheres, né? Então a gente procura exaltar o trabalho feminino, divulgar, unir, né, essa união das mulheres para que a gente possa tentar aparecer um pouquinho mais, né? Muito bem. E quem está lá em casa e não sabe o que é um coletivo feminino? Você falou que vocês ajudam, tal, mas na prática, no dia a dia, o que esse coletivo observa? Onde ele pode ser útil? Onde pode mudar alguma situação? É, a gente montou o coletivo no intuito de levar as questões para o debate, né? Então nós somos em seis mulheres, cada uma no seu ramo, cada uma tem uma profissão, cada uma vive sua realidade e o intuito foi, numa conversa mesmo, e vamos reunir para levar as questões que a gente acha importante para o debate mesmo, né? Que a maioria das questões são essas mesmo, a da questão do feminismo, né? Como é difícil, que nem a Mara estava falando do empreendedorismo, né? A maioria das mulheres que começam a empreender, muito vem depois da maternidade, porque ela não consegue se encaixar no campo profissional, né? E aí ela tem que empreender, porque ela não consegue esse horário para cuidar do filho. Normalmente a gente conversa bastante nas próprias entrevistas, né? Nunca é perguntado para o homem se ele tem filho, para a mulher a primeira coisa é se pergunta, você tem filho? E se ele ficar doente, e quem que vai buscar da escola? E quem que vai levar para a escola? A filha da mulher, ela muda completamente, né? Exatamente. Depois que tem um filho, parece que é uma responsabilidade única dela por aquela criança, né? Exato. E outra coisa, agora eu queria falar com vocês sobre o bendito ou maldito, né? Melhor, maldito, feminicídio, né? Gente, pelo menos três mulheres são assassinadas todos os dias no Brasil, tá? Vítimas de feminicídio. Em 76% dos casos, as mulheres vítimas do feminicídio estão com agressores, né? Que atualmente são ex-companheiros ou moram juntos ainda. Enfim, agora surgiu a palavra feminicídio. Até um pouco tempo atrás essa palavra não existia, né? Agora que ela existe, vocês acham que vai melhorar um pouco mais? Você acha que isso vai inibir uma agressão? Inibir um cara de fazer uma maldade? Bom, a lei, ela já foi sancionada há algum tempo, mas ainda é uma coisa que é meio velada, assim. Normalmente a justiça não trata o assassinato de uma mulher como feminicídio. Eles costumam jogar pro lado passional e tal. Mas só dela existir, eu acho que já é um grande passo, né? Desse nome existir, da gente ter essa conquista. Eu acho que vai melhorar, mas ainda vai... Que bom, né? Falta muito ainda, né? Agora também outra palavra, né? Que é o feminismo, né? Que falam assim, que existem feministas chatas, né? Feministas exageradas, né? Ah, aquela lá é uma feminista, né? Só por causa disso, disso, disso. Vocês acham que existe isso? Existe feminista chata? Ou você acha que são feministas que estão... Quem te incomoda, né? Isso, feministas que estão expondo as feridas. É, quem incomoda é sempre taxado como chato, como ranziza. Mas eu acho que o nosso lugar, ele tem que ser estabelecido e a gente tem que falar sim. Aonde a gente for, a gente tem que debater pra gente poder conseguir... A gente não quer ser mais que os homens, a gente quer ter os mesmos direitos. Então, ai, é chato, ai, porque é mulher, né? A gente só quer ter os mesmos direitos e a gente ainda não tem. Tá, porque em relação ao físico, em relação ao homem é homem, mulher é mulher, ok? Sim, sim. Isso nasce-se assim, né? Agora, os direitos não, os direitos eles estão impostos. Então, isso vem depois, correto? Sim, e se a gente não for chata, né? Se a gente não tá... Ah, que você é chata, né? Nossa, fica repetindo. A gente não vai conseguir nossos direitos. Porque a gente vai ficar calada e as coisas vão continuar da mesma forma. E vocês acham que existe o preconceito das próprias mulheres com as mulheres? Porque a terceira palavra que eu quero falar é a sororidade, né? Que é uma mulher ajudando outra mulher, uma mulher se colocando no lugar de outra, né? E eu li um negócio muito interessante que, às vezes, a mulher, ela consegue uma independência, mas ela precisa de uma outra mulher pra limpar a sua casa e pra cuidar do seu filho, né? Então, uma mulher... Isso, como que vocês encaram? Essa contratação de uma outra mulher pela mulher? O que vai acontecer é que você tá dando uma oportunidade pra essa pessoa trabalhar? Que talvez ela não estivesse trabalhando? Ou você acha que a gente vai contratar um homem pra cuidar das crianças e da casa? O que, às vezes, não existe, né? É... Eu vejo por dois lados essa questão. Por um lado, a gente pode estar dando oportunidade, né? E priorizando o trabalho, essa mulher, porque provavelmente ela tem uma família, uma casa, filho pra sustentar, então é uma oportunidade. Por outro lado, esse trabalho, às vezes, vai estar privando ela de crescer profissionalmente em alguma outra área que ela queira. Pode ser que ela não tenha tempo pra estudar, pra poder... Porque o filho dessa mulher que tá limpando a sua casa tá com quem? Tá com outra mulher. Com outra mulher. A vizinha dela, né? Que deixou o filho na creche. Então, é um... Exatamente. Bom, daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Porque eu tô vendo aqui, tô reparando. Batom vermelho, batom rosinha, bonito, batom bem opaco, assim, o meu também bonitinho, né? A gente curte o batomzinho, né? A gente curte, a gente curte. Agora, você sabe que o batom pode mudar o seu rosto? Se você usar o batom, assim, que não é... Vamos dizer, não tem certo e errado. Você usa o batom que você quiser. Mas tem batons que te favorecem, vamos dizer assim, não é? Tudo bom, meu amor? Bem. Bem-vinda, viu? Mais uma vez. Obrigada. Adoro estar aqui. Obrigada. É verdade isso que eu falei? Tem batons que casam melhor, assim, com o rosto, com talvez o tom de pele? Exatamente. Exatamente com o subtom que a gente chama, que é a temperatura da nossa pele. Então, tem pessoas de temperatura mais quente e tem pessoas de temperatura mais fria. E a temperatura da pele, tá, gente? Não é que a pessoa é fria nem quente. Por favor, né? Por favor. E tem as neutras também, né? Neutra pra quente, neutra pra fria. Então, dependendo da temperatura da sua pele, o efeito da cor, o reflexo da cor no seu rosto vai ser diferente. Você que tem um olhão verde lindo desse, também tem que se pensar nisso? Uma pessoa que tem o olhão azul, a outra que também tem o olho castanho, isso também interfere no batom? No batom, não. O olho já vai interferir em outras cores, né? Que a gente vai aprofundando essa análise. Mas o que importa mesmo, principalmente pro batom e pras cores que a gente usa próximo ao rosto, é a temperatura da pele. Como eu sei que a temperatura que é o meu é esse aqui? Eu ponho um termômetro? Ó, existem alguns truquezinhos que quem é mais leigo no assunto, quem não é um profissional, quem não é uma analista de cores pessoal, vai conseguir perceber essa diferença. Então, assim, quando a gente usa uma cor que favorece a nossa pele, o que acontece? A nossa expressão fica mais saudável, fica mais levantada, disfarça as marquinhas de expressão, as famosas ruguinhas. As olheiras, elas costumam ficar mais atenuadas. Eu falo que é um efeito mágico. Dá um up no visual. Parece que você passou uma maquiagenzinha, sabe? Passou um pó no rosto, assim, um blush. E às vezes a pessoa nem sabe, né? Ela não sabe a sua temperatura, mas acertou na cor, quem tá vendo também não sabe e o negócio ficou mais legal. Então, o legal é você se observar. O seu rosto deu uma levantada, a sua expressão ficou mais saudável, mais viva, então aquela cor te favorece. Entendi. Vamos dar uma olhada nos tons que a gente separou aí pra você, pra você entender mais ou menos esse negócio aí de quente, de frio e tudo mais. O que é aqui? Aqui a gente tem exatamente, falando dos batons, né? Batons vermelhos de temperatura fria e batons vermelhos de temperatura quente. Como que a gente percebe, Mira? Se vocês olharem com mais calma, mais fixamento pra esse lado aqui, vocês vão ver que o tom do vermelho tá mais rosado. É aqui, ó, na hora que ele fica na beiradinha, ó. Exatamente, fica mais rosado. E se a gente passar pra cá, ele tá mais alaranjado, ele tá mais amarelado, né? Então essa é a característica da temperatura quente, ser mais alaranjada, ser mais amarelada. E a característica da temperatura fria, ela é ser mais rosada ou mais azulada em determinadas cores. Entendi. Tem outro também? Vamos dar uma olhada com os batons mais clarinhos aí, ó. E aí a gente fala de luminosidade, né? Temos os mais claros, que são aquelas cores que tem mais pigmentação de branco, né? Mais luminosos. E as mais escuras, que aí a gente fala que vai escurecendo mesmo, né? Vai tendo uma pigmentação mais preta. Então vai ficando mais escuro. E aí ia depender do seu contraste pessoal, né? Que é a diferença entre o tom, a cor da pele e a cor do cabelo, dos olhos, né? Vai ficar melhor ou mais clarinho ou mais escuro. Então um maquiador, por exemplo, profissional, ele tem que ter pelo menos uma base, né? Dessas cores e do que fica legal em cada rosto. Isso é super importante, principalmente pra ver base, corretivo, blush e pó. Tá vendo? Só se acertar esses quatro aqui, já acertou metade da maquiagem. E o esmalte também tem disso, não tem? Porque, gente, às vezes você não passa um esmalte na sua mão, daí você olha e a mão e fala, nossa, minha mão ficou esquisita com essa cor dessa cara, não tô acostumada, né? Mas vê na mão da amiga, acha lindo, maravilhoso, pega o nome, aí passa e você fica aquela coisa. Bom, daqui a pouco eu volto pra gente mostrar esses que estão aqui já. E daí eu queria que você fizesse uma análise nos batons ali das meninas, ó. Porque eu tô todo mundo de vermelhão hoje, né? Tá, tá. Ai, uns nudes também por ali. O vermelho empodera. Empodera. Não é? Com certeza. Deixa eu falar com esse povo lindo que tá aqui, ó. Virado pra lua. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Tudo certo? Ó, batonzão vermelhão, lindo, maravilhoso. É bom, né? É gostoso. O que importa é a gente se sentir bem. A verdade é essa, né? Não adianta você passar um batom e ficar o dia inteiro com vergonha ou não gostando daquele batom, né? Você tem que assumir, não é? É verdade. O que você gosta, isso te faz bem, né? Apresenta pra mim, os meninos. Virado pra lua, Gubolim, Gilberto Gubolim, meu violão. Bem-vindo. Leonardo Piton, bateria. Muito bem. Eu sou Cris Duarte, voz. Muito bem. Uma percussãozinha. Vocês são todos de Rio Preto? Sim, somos de Rio Preto. O grupo há quanto tempo? Há três anos, né, Lúcio? Três anos já? Três anos, sim. Olha, parabéns, viu? Obrigada, amor. Muito bom. Então, por gentileza, vamos acabar esse bloco? Bora lá. Vamos lá, Virado pra lua. Adorei o nome também. Há muito tempo eu vivi calada, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora. Com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não, não, não posso mais ficar, não, 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 não. Não, não, não posso mais ficar, não, não. Pensando bem, não vale a pena ficar pensando em vão. O nosso amor não tem mais condição, não, 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 não. Por isso resolvi agora te deixar de fora do meu coração. Com você não dá mais certo e ficar sozinha é minha solução. Não, 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 não Está na nossa região para fazer uma seleção de novos talentos que sonham com o mundo artístico. Olha, você vai poder mostrar o seu talento para a equipe de profissionais que descobriu grandes estrelas como Larissa Manuela, Bela Fernandes, Gabriela Mustafa, Gabriel Miller, entre outros artistas. Então, preste muita atenção. O projeto estará na cidade de Lins, no dia 10 de março, em Birigui, no dia 11 de março, em Penápolis, no dia 12 de março e em Aracatuba. A seleção será realizada no dia 13 de março. Gostou? Quer participar? Você vai fazer o seguinte. Basta acessar o site projetopassarela.com.br, escolher uma das cidades aí que eu falei para você e fazer a sua inscrição, preenchendo todos os dados direitinho, tá bom? Mais informações, você manda um WhatsApp para esse telefone, é o 439-9160-2192. Está aqui na tela, você anota direitinho aí para você e seja uma estrela. Não perca essa oportunidade e participe dessa seleção que vai te levar para o maior encontro de talentos do mundo. Projeto Passarela, você pode ser a próxima descoberta, então aproveite, tá bom? E agora eu quero perguntar para essa cantora linda, maravilhosa, né? De boca vermelha, de bico vermelho, que nem você falou, né? Adoro. Você já sofreu algum preconceito, Cris? Você já sentiu um olhar meio esquisito, tipo, nossa, mas é ela que vai cantar? Ai, mas né? Não é um cara que vai cantar? E ela com dois caras? Ai, meu Deus, né? Aquela coisa que viajam, né? No pensamento. Olha, Mira, sinceramente, sim, eu tenho escutado mais críticas positivas, né? Eu acho que faltam intérpretes mulheres, né? Aqui na nossa cidade, região. Sim, sim. Eu acho que tem muito mais homens nesse mercado, então, graças a Deus, assim, tem sido muito bem acolhido os projetos, né? Que bom, ótimo. Na música, como eu estava conversando com você, eu acho que lá em cima do palco a vibe é tão grande, né? A emoção, a energia é tão grande que realmente não consigo reparar e tento acolher todo mundo, trazer todo mundo para junto, né? Mas na dança, houve uma época que eu dancei um pouco e eu senti, sim, muito preconceito, inclusive das mulheres. Uma mulher na noite, né? Não deve valer nada, aquela coisa. Porque tinha uma casa de dança árabe aqui em Rio Preto e a gente fazia esse tipo de dança, que é uma dança belíssima, né? E aí, quando a gente se aproximava das mesas para mostrar aquela arte, você via a mulher fazendo assim no marido, né? Para não olhar e tchã, né? Então, você sente esse tipo de coisa, infelizmente, né? Porque, na verdade, a gente está levando uma arte, uma cultura diferente, ao ponto de convidar um amigo, olha, vai assistir a apresentação. Nossa, minha mulher me mata, se eu for, né? Então, assim, é a questão de misturar as coisas, né? Exatamente. E ocorre por ser uma mulher, porque o homem também faz a dança árabe e não tem esse tipo de coisa. Pois é. Infelizmente. Insegurança, né, também? Pode ser. E, ó, chegou o momento de eu chamar aquele vídeo que eu falei para vocês, porque nós do SBT e Você, nós nos inspiramos no vídeo original Be a Lady, que é da Alicia Lombardini, tá? A gente viu no arroba girls.girls.girls.magazine, sobre frases que nós mulheres escutamos uma vida toda. Essas frases vêm de homens, vêm de outras mulheres, vêm da família, vêm de amigos. Eles disseram, veja. Seja uma dama, eles disseram. A sua saia é muito curta. Sua saia é muito longa. Não mostre tanta pele. Se cubra. Deixe algo para a imaginação. Não seja tão tentadora. Homens não conseguem se controlar. Homens têm necessidades. Pareça sexy. Não seja tão provocante. Você estava pedindo por isso. Vista preto. Use salto. Você está muito bem vestida. Você está muito mal vestida. Parece que você se descuidou. Seja uma dama, eles disseram. Não seja muito gorda e não seja muito magra. Coma mais. Emagreça. Pare de comer tanto. Peça uma salada. Não coma carboidratos e pule a sobremesa. Faça uma dieta. Meu Deus. Você parece um esqueleto. Por que você não come? Você parece amuada. Você parece doente. Homens gostam de mulheres com carne nos ossos. Seja tamanho P. Seja tamanho PP. Seja nada. Seja menos do que nada. Seja uma dama, eles disseram. Remova os pelos do seu corpo. Remova suas cicatrizes. Cubra suas estrias. Aumente seus lábios. Ponha botox nas rugas. Levante seu rosto e encolha sua barriga. Deixe seus seios duros. Pareça natural. Você está exagerando muito. Está artificial. Seja uma dama, eles disseram. Use maquiagem. Deixe as bochechas marcadas. Preencha as sobrancelhas. Aumente seus cílios. Seu cabelo está muito curto. Pinte seu cabelo. Azul não vai parecer artificial. Pareça jovem. Ser velho é feio. Homens não gostam do que é feio. Seja uma dama, eles disseram. Se resguarde. Seja pura. Não durma com vários. Não seja tão puritana. Não seja inflexível. Sorria mais. Dê prazer ao homem. Seja experiente. Seja sensual. Inocente. Depravada. Seja garota legal. Não seja como as outras garotas. Não fale tão alto. Não fale muito. Por que você é tão infeliz? Não seja chata. Não seja mandona. Não seja tão emocional. Não chore. Não grite e nem fale palavrão. Aguente a dor e não reclame. Dobre as roupas dele. Cozinhe pra ele. Você será uma boa esposa um dia. Use o sobrenome dele. Você não quer ter filhos? Um dia vai querer. Seja uma dama, eles disseram. Não seja estuprada. Não fique bêbada. Não ande sozinha. Não volte tarde. Nem sorria pra estranhos. Não se vista assim. Não saia à noite. Não confie em ninguém. Não diga sim. Não diga não. Apenas seja uma dama, eles disseram. A primeira vez que eu vi esse vídeo na internet, meninas, ó. Vocês são emocionados, né? Como eu falei, o vídeo original é Be a Lady, né? Seja uma dama, de Alicia Lombardini, tá? Você pode ver esse vídeo aí em vários blogs, tem em vários lugares aí da internet. A gente decidiu fazer essa inspiração porque a hora que eu vi a primeira vez, eu chorei. Sem brincadeira, eu acabei, ó, assim, com a voz embargada. Porque a gente escuta muito não. A gente escuta muito da sociedade como nós temos que ser. E não adianta. Isso é tão grande, tão imposto, que parece ser o correto, gente. Não é assim? Muito. Tudo isso que elas falaram, parece que é obrigação ser assim pra você ser aceita, pra você parecer ser mulher. O que que tá escrito na tua camiseta? Seja quem você quiser. Seja quem você quiser. E assim, a gente ouve, né, as frases e é tudo muito direcionado pra agradar o homem, né? E isso tá tão enraizado que é natural. As pessoas, às vezes, meio que até inconsciente, elas não param pra pensar, né? Exato, exato. A Tata tava conversando com as meninas aqui, eu falei, ah, se der, eu vou fazer esse adendo. Ontem eu fui cortar meu cabelo, já tava corto. Ai, meu cabelo tá corto demais. Não, mas não foi nem isso. E essa cor? É, tinha uma moça do lado e ela tava observando, na hora que eu acabei de cortar, ela falou assim, eu queria ter a sua coragem, porque eu acho linda. Aí eu fiquei pensando, por que que uma mulher precisa ter coragem pra cortar o cabelo? Por quê? De tanto julgamento que ela vai, é o marido, é a sociedade, as amigas, por quê? Porque a mulher, ela imposta ter cabelo comprido pra ser feminina, pra ser sexy, né? Sim, sim, sim. E aí, é só aproveitar pra agradecer, gente, todas as mulheres lindas, maravilhosas, né? Foi muito difícil pra gente separar 11 mulheres só de tantas mulheres maravilhosas que passaram aqui pelo programa, que passam, mas essas 11 tiveram a disponibilidade de dia, de horário. Então, ó, um beijo em cada uma delas que vieram pra cá. A Marla também participou, né? Marla tá aqui hoje, gostou? Ficou bom, né? Ai, adorei. Eu estava aqui segurando pra não chorar, vai dando uma tacardia, no marco. Na verdade, o que o vídeo fala é não vivo, né? Não vivo, né? Seja o que os outros querem que você seja, né? É um padrão, né? Quando você apresentou o vídeo, você falou que, às vezes, próprias mulheres repetem essas frases. Porque, infelizmente, nós fomos criadas a ser rivais, né? Competição. Competição. Pra ver quem ganha o homem. Pra ver quem ganha o homem. As mulheres, exatamente. Quem tá melhor pra ganhar o cara. Então, se você não tiver magra o suficiente, você vai perder o seu marido pra outra. Se você não tiver bonita o suficiente, você vai perder o seu emprego pra outra. Porque, infelizmente, é um requisito pra ser contratada em muitos lugares. E essa rivalidade entre as mulheres é uma coisa que é tão inaceitável. E vocês acham que isso tá mudando? Falando do batom, até, Miriam, uma vez, eu estava num restaurante e uma moça se direcionou e falou assim, nossa, eu sempre gostei do batom vermelho, né? E ela falou, nossa, eu não gosto de batom vermelho, eu acho vulgar. O que que é ser vulgar? Não, mas o mais interessante é que a gente se reencontrou uma semana depois e ela tava de batom vermelho. Eu ouvi de uma psicóloga que tudo que a gente quer pra gente, a gente critica. É mais fácil eu criticar o teu batom vermelho do que criticar a minha falta de coragem de passar o batom vermelho. É muito mais fácil. Pode não estar naquele momento, daquele jeito, né? Eu ouvia da minha avó isso. Ela falava, ai não, mulher tem que ter cabelo comprido. Minha avó falava, né? Na inocência dela. Tem que fazer maléria. Ela teve 50 anos de casada, né? Ela falava, quando você casar, cuida bem do seu marido, porque é muito bom. Tadinho do meu marido. Então, eu fico pensando, ok, isso era na época da minha avó. Na época da minha mãe ainda tinha um pouco. Ainda tinha um pouco. Na minha época ainda tem um pouco. Na minha geração, desculpa. Na minha geração ainda tem um pouco de preconceito, sim. Na geração de vocês, talvez tenha diminuído. Vocês acham que o Moro isso vai zerar? Daqui, sei lá, umas 5 gerações? Porque o pessoal que tá vindo, tá vindo porreta, né? É, enquanto a gente conseguir continuar sendo chato, suficiente pra falar disso e mostrar que, por mais que antigamente esse patriarcado tenha sido imposto pra gente, a vida não é mais assim. A mulher saiu de casa, ela foi trabalhar e a gente tem que dividir as tarefas do lar porque a gente não mora sozinha na casa, né? Sim, sim. Então as pessoas todas têm que colaborar. Não só a mulher e o marido, né? Mas os filhos, todo mundo que tá envolvido nesse processo aí, né? Inclusive, educar os nossos filhos dessa maneira. Exatamente. Ó, o que que tem aqui? O WhatsApp. Mandaram pra gente. Pode participar do programa, viu, gente? Tamo conversando aqui com todo mundo que tá em casa também. É da Rosa Maria Ishi. Nós mulheres podemos e devemos estar em todos os setores de trabalho. Sou sushi woman. Olha, há quatro anos e sempre ouço, nossa, uma mulher fazendo sushi. Sim, podemos fazer sushi e tudo mais que quisermos. Muito bem, Rosa, parabéns pela tua profissão. Depois você manda aí na produção do programa, onde que você trabalha e que eu quero ir lá comer o seu sushi, né? Olha que coisa, né? Legal. Realmente é diferente. É, gente, é o seguinte, segundo o IBGE, mulheres ganham menos que homens, mesmo sendo a maioria com o ensino superior. Mulheres se capacitam mais e mesmo assim ganham menos. Olha isso. Isso eu não tô falando da boca pra fora, não, gente. Isso é um estudo, isso está comprovado. Mesmo cargo, mulher tem mais educação, mais diplomas na área, mais capacitação, o homem menos e ela ganha menos. O que que justifica isso na visão de vocês? Nada, a gente fica. Eu não tenho uma coisa plausível pra falar que deva ser assim, né? Da onde eles tiraram esse, né? Esse piso salarial aí. É que o homem está no mercado de trabalho há mais tempo e aí talvez eles achem que eles têm esse direito de... Na verdade, eles têm um lugar de poder e eles se beneficiam disso, né? E é, a gente tá buscando que isso mude, né? É como eu falei, a vovó ficava em casa, a vovó ia trabalhar. A vovó trabalhava em casa, né? Que é um trabalho, né? Que é um trabalho muito cansativo. Muito cansativo. Um trabalho que não tem fim. Um trabalho que não tem fim. Não tem fim porque nunca acaba, né? E não tem valorização. Nenhuma, né? Nenhuma, porque... Ah, ficou em casa o dia inteiro. É, fazia em casa. Só que a roupa se lavou sozinha, a comida se fez sozinha, o filho tomou banho sozinho, tudo se fez sozinho, não fez nada. Ai, ai, ai. Boa e já vamos. Ah, não. Fica nervosa, tá soando. Sério? Ó, já chegou o SPCAP especial da Semana das Mulheres, gente. Então quem mora em Aracatuba, presidente prudente região, pode aproveitar e também ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Olha lá, no giro da sorte são 30 prêmios de 5 mil. No primeiro sorteio tem 5 mil, no segundo 10 mil, no terceiro sorteio tem 15 mil e no quarto prêmio meio milhão, 500 reais pra você concorrer, gente. Então, corra ainda hoje no ponto de venda mais próximo, compre o seu título especial Semana das Mulheres, ceda o direito de resgate e depois acompanhe o sorteio aqui no SBT dia 8 de março, tá bom? Boa sorte pra vocês. E olha, tem um convite pra te fazer, quer ver? Ah, ó, é aquele que põe o dedinho, né? Muito bem. É do Rotary Jardins, gente. O Rotary Jardins convida todo mundo a participar da Tarde Solidária que acontece amanhã às 15 horas no Alarme em São José do Rio Preto. Ó, tudo revertido em prol do Hospital Lar Nossa Senhora das Graças na Previdência Divina, o IEFA, que é uma escola profissionalizante gratuita e a Fundação Rotária, tá? Comida e bebida boa, gente, e muitos sorteios legais. O convite custa 40 reais. Você pode comprar na hora lá do evento. Então, dia 7, amanhã, às 15 horas no Alarme, tá bom? Tá todo mundo esperando vocês lá. Vamos lá, virados pra lua? Vamos. Vamos terminar este bloco, por gentileza? Vamos. Fiquem à vontade. Ao vivo! E já que é o Dia da Mulher, vamos fazer aí uma das maiores intérpretes brasileiras. A saudosa Clara Nunes. O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O pescador não tem medo, é segredo Se volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita Sambando se explica que não vai pescar Deixa o mar serenar O mar serenou quando ela pisou na areia Pode cantar, meninas Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Mas quem samba na beira do mar é sereia É água no mar É maré Já estou de volta com o SBT e você Uma boa hora do almoço Para você que está em casa Assistindo a programação E ó, pratinho na mão Obrigada pela companhia de todos os dias E olha gente, todos nós sabemos que a água É o recurso natural mais importante do planeta E é nosso papel preservá-la É um bem finito Por isso o SBT e a Sabesp vão colocar na estrada A expedição Planeta Água É um projeto de educação super legal Onde vamos percorrer algumas escolas da nossa área de cobertura Com a banda educativa Planeta Água Com músicas relacionadas ao tema A gente também vai produzir web documentários Para o Tela 2 E dicas de economia de água E muito mais, viu gente? Queremos que vocês aí em casa Fiquem muito animados Porque a gente está, viu? A expedição Planeta Água É um projeto do bem Realizado por SBT e Sabesp Dá uma olhada nesse vídeo Use muito bem a água Pra ela nunca faltar Sem água não existe vida Não deixe o planeta secar Por favor não desperdice água Ajude o meio ambiente Nunca jogue óleo no ralo da pia Feche a torneira para escovar os dentes Essa resposta é sua É minha É de todos nós E nessa luta em prol da vida Não estamos sós Esse bar Cuidar, tratar do tema ambiental A água é fonte da vida E a vida é bem legal Expedição Planeta Água Apoio Sabesca e Governo do Estado de São Paulo Realização Tela 2 Bom, então bem E ó, vamos voltar a falar dos batons agora Porque eu quero saber o que está usando O que tem de novidade As tendências 2020, né Renata? Alguma coisa mudou aí? Ou geralmente são as O que a gente já usou Uma cara nova Normalmente a moda é isso, né? É só dar uma cara nova Naquilo que a gente já está acostumada Mas o mais legal Que eu estava pesquisando Sobre as tendências de batons 2020 É que está muito democrático Tem batom para todos os gostos Olha meninas Para todos os estilos Gostei disso Gostei Então a gente vai do mais escuro Mais dramático Mais intenso Ao mais clarinho Mais natural Então isso dá para fazer um passeio Em vários ambientes Em várias situações E também em várias personalidades Lógico Porque como você falou O importante é você se sentir bem Exatamente Você tem que sustentar Com certeza você vai encontrar Uma cor na temperatura Que te favorece E que também atenda ao seu estilo Hoje de manhã A Bárbara Ela é produtora nossa aqui Ela é loirinha de olhos azuis E ela falou Ai eu não gosto de batom vermelho Eu acho que eu fico feia De batom vermelho Porque minha boca é pequena Porque isso que a gente insistiu Falou vai lá e passa o batom vermelho Para ver Ela foi, passou e gostou Está até agora com o batom vermelho aí E realçou o rosto dela Ficou uma coisa mais linda E a gente tem que também entender Que o efeito da cor Ele muda o nosso comportamento Ela estava falando do batom vermelho Muda Tem cor melhor para cantar E cantar ainda mais uma bosta Um samba Do que um batom vermelho Porque ele traz essa alegria Ele traz essa vibração Então às vezes as pessoas Se incomodam com determinadas cores de batom Porque isso muda a maneira Como ela se comporta A gente olha para uma pessoa De batom vermelho E a gente quer conversar com ela Então se a pessoa for mais tímida Mais introspectiva Aquele batom vermelho Ele quer aparecer tanto Exatamente É que nem salto Vocês já perceberam A gente é uma pessoa com salto E outra pessoa sem salto A gente anda diferente A coluna fica diferente Se eu estivesse com uma rasteirinha aqui Eu estaria andando mais solta Então quer dizer Tudo tem o seu momento Existe uma frase que diz assim A gente não veste a roupa sozinho A roupa também veste a gente É verdade Então a gente muda o nosso comportamento Muda Se está maquiada Se está de batom A cor do batom A cor da roupa O decote Tudo muda o nosso comportamento Vamos ver essas delicinhas Ai eu quero aproveitar E fazer um agradecimento Muito especial A Lojas Lívia Um beijo para vocês Meninas Que nos cederam Esses batons aqui Para a gente fazer o programa Lojas Lívia Sempre parceiraça Aqui do SBT e você Vamos lá E cada corpo mais linda Do que a outra Então você vai começar De lá para cá Então vamos começar daqui Uma das tendências É o batom escuro mesmo Seja qual for a cor Parece só Combinou com a sua unha Combinou com a minha unha E esse daqui É uma cor escura Mais fria A gente consegue perceber Que a pigmentação dele Não está tão amarelada Não está tão alaranjada Então é uma cor escura Mais fria Então a gente tem aqui Também uma cor escura Um pouco mais quente Eu não sei se você consegue Perceber, Mira Aqui, ó Às vezes, né A luz da TV Segura aí que eles vão fechar Aí para mostrar Olha só Esse daqui, o branco Ele é mais quente, né Ele é mais amarelado Mais terroso E esse daqui já é mais escuro, né Ele já é mais frio E esse mais escuro Parece que ele tem menos brilho também, né Exatamente, exatamente Ele deve ser mais opaco Ele deve ser um mate Então é legal a gente saber Que independente da cor E da saturação do batom Vai ter um quente E vai ter um frio Tá Para você ver qual que fica melhor em você Muito bem Então a gente tem aí Os mais dramáticos Se eu fosse escolher um Para mim aqui Pode ser dois? Pode Eu ia escolher esse Né, né, gente E esse, ó Vermelho bem vivão Assim Quase laranja, né Exatamente Era isso que eu ia dizer Olha só como esse daqui Está mais laranja E esse daqui Menos laranja Ele ainda é um pouco quente Mas também é menos quente Do que esse daqui E isso muda completamente Na hora que põe na boca Muda completamente Tá Temos fotos aí Depois para mostrar Vamos ver Então, o vermelho já é mais Eu te falei Para as pessoas mais extrovertidas Para ambientes que pedem Essa presença Essa força também E aí para aquelas mais discretas Os nudes Nudes, rosinhas E uma coisa legal da tendência também São os nudes com o efeito gloss Então você passar um glossinho transparente em cima Para deixar aquele efeito mais molhadinho Também está super em alta Quando eu passo só o nude, gente Parece que eu estou doente Sério, apaga meu rosto Fico com a boca branca Deve ser a temperatura, Mira Vamos achar uma temperatura certa Aí quando eu ponho o gloss Aí dá uma mudadinha Mas daí meleca a boca Eu não consigo falar com você aí de casa Entende? É uma coisa de louca Vamos ver as fotos Para você me mostrar quais são as diferenças aí das cores Certo Quem é essa? Quem é? Quem é? Fiz para não expor ninguém, né? Não pegar Sim, sim Porque tem gente que não gosta Mas aqui a gente tem um batom rosa mais quente E aqui a gente tem um batom frio Mas olha como muda a pele Olha como eu fico mais abatida Com o mais quente E como a minha pele fica melhor A minha expressão fica menos cansada Mais levantada com o mais frio Exatamente Então dá essa diferença Muda bastante Então eu como tenho temperatura de pele fria Os batons mais frios ficam melhores em mim Tá Pode passar E só para mostrar, né? Rosa quente, rosa frio E aqui vermelho quente e vermelho frio E olha a diferença Então seguem esses dois aqui, ó Mais ou menos? Isso, exatamente Só que nessa ordem aqui, né? É assim O contrário Não, o contrário, né? Isso, assim Assim Exatamente Olha, dá para perceber bem nitidamente Como a minha marquinha de expressão aqui, ó O famoso bigode dele É mesmo? Fica mais acentuado nessa daqui do que nesse E embaixo dos olhos também, ó Como fica mais cansado aqui nesse E menos cansado com temperatura mais fria Gostei Tá vendo? Tá vendo? E aí a gente tem Mais uma, vamos ver Mais uma Que é justamente a diferença do nude Olha aqui Um nude quente Como eu fico mais abatida Igual você falou Sim E um nude frio Como eu fico com a expressão mais levantada, né? Com uma expressão menos cansada Sim Agora tem também um lapizinho Que eu até comprei esses dias Que você passa, ele é verde Você já viu isso? E aí você passa Ele fica com cor de boca Vai só dar um tom Como se estivesse um pouco mais saudável Também é legal, né? Também é legal Para quem não gosta muito Lembra que eu falei Quem tem outra personalidade mais discreta Mais firme Usa um brilhinho Exatamente Obrigada, meu amor Amém Obrigada a você também Amém Show de bola Fica aí com a gente Para curtir mais som E eu quero falar com você agora De casa, da Unify Porque eles têm um recado Muito importante Para você que sonha Em cursar o ensino superior E trilhar o caminho Do sucesso profissional Presta atenção, gente Para você aí Que também pretende cursar Uma outra graduação Ou se especializar Em um curso de pós-graduação A Unify Ela é referência regional Em todas as áreas de atuação Humanas, exatas, biológicas Além disso Hoje é considerada Uma das maiores instituições Municipais de ensino superior Do Brasil São mais de 30 cursos de graduação 7 de pós-graduação E logo terá o orgulho De formar a primeira turma Do curso de medicina Olha que legal Por falar nisso, gente Na medicina da Unify Todos os esforços São direcionados Para oferecer O que há de melhor Em estrutura e aprendizado O que resultou em parcerias Como as feitas Com as Santas Casas De Adamantina E também de Aracatuba Entra lá no site Unify.com.br Pesquise sobre o curso Que você tem interesse Ou entre em contato Pelo telefone 18-3502-7010 Não perca mais tempo Venha ser um universitário Da Unify Em Adamantina Aproveita, tá bom? E agora vamos ficar Virados pra lua Tchau Eu fiz a chamada do jornal Com aquele chocalhinho ali Jesus Como é que você consegue Mexer e falar? Você sabe que virado Pra lua o nome É porque a gente gosta De misturar todos os ritmos E falando ainda Que a mulher pode cantar O que ela quiser E fazer o que ela quiser Eu queria muito cantar um blues E a gente fez um arranjo de blues E a gente vai fazer pra vocês O que você quiser Liberadíssimo, não é, gente? Se você pretende Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos Que você vai me conhecer Você vai pensar Que eu não gosto Nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor, me acuda Eu vivo muito só Mas se acaso numa curva Eu me lembro do meu rumo Eu piso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive Já voltei, gente? Já chegou o Saúde Cap Especial da Semana das Mulheres Quem mora em São José do Rio Preto E região tem que aproveitar E também ajudar o Hospital de Amor Que fica em Barretos No Giro da Sorte São 30 prêmios de 5 mil reais No primeiro sorteio 5 mil No segundo 10 mil No terceiro sorteio Tem 15 mil E no quarto prêmio 500 mil reais Pra você concorrer Então vá ainda hoje Pro ponto de venda mais próximo Compre seu título especial Semana das Mulheres Ceda o direito de resgate E depois acompanhe o sorteio Aqui no SBT Dia 8 Com os dedinhos cruzados Tá bom? Já pensou que presentão? Muito bom, né? E ó Toda hora hoje Durante o programa Eu dou uma paradinha Dou uma olhadinha no retorno Assim, ó Que eu tô me achando Muito bonita com essa roupa hoje E quero falar com vocês Sobre isso também daqui a pouco Olha que camisa coringa Eu mostrei a camisa branca, né? De coringa Agora a preta de coringa também E caiu muito bem com a calça Gente, é Sônia Coiado Sônia com dois N's Eu sempre repito Entra lá no Instagram da loja Arroba Sônia Coiado Oficial Ou no meu Instagram também Mira Feliz Olha esse detalhe da barra Ai, que coisa linda Legal, né? E você pode revender também, tá? Então aproveita e entra lá no Instagram O que eu ia falar com vocês É o seguinte Esses dias eu vi numa rede social Uma moça postou um vídeo Falando assim Pôs uma foto de rosto Ela tinha o cabelo curtinho E ela fez assim Gente, eu queria mostrar pra vocês Como eu sou linda Só isso a legenda dela E o rosto Ela não tava maquiada O cabelo dela é bem curtinho Tipo como se fosse raspadinho mesmo Assim Umas sardinhas muito bonitinhas no rosto E ela postou isso E ontem ela postou um outro vídeo Dizendo que o pessoal tá linchando ela Porque ela escreveu isso Falando que ela se acha Falando que ela precisa emagrecer Pra se sentir linda Que ontem já se viu um moleque de cabelo curto Se sentir linda Gente Numa rede social dita moderninha, tá? Agora eu falei ali, né? Tô me achando bonita E tô mesmo Não tem dia que a gente se acha mais bonita Dia que a gente se acha mais esquisita Dia que a gente se acorda mais feia É errado se sentir bonita, meninas? Na verdade é necessário Fala pra mulherada que tá em casa Aumentar essa autoestima aí Na verdade eu acho que é super necessário Não é? Se a gente não se achar bonita E aí? Quem vai? Quem vai achar? Por nós, né? Não é um milhão, por gente Não é um milhão As mulheres tão se ajudando mais, vocês acham? Se um cara casado Dá em cima de uma mulher Ele tem que pensar duas vezes, né? Porque talvez ela não aceite isso E ainda vá conversar com a mulher dele Não é não? Sim Não se coloca no lugar da outra? Sim Tá aumentando isso, vocês acham? Eu acho que sim É a sororidade, né? É a irmandade entre as mulheres E a proteção Ainda no carnaval a gente falou muito sobre isso Sobre se você vê uma mulher sendo assediada Ou sofrendo algum abuso Vai lá, tira ela daquela situação Ajuda ela Como que a gente tem que reagir a um assédio? Eu acho que primeiramente Chegar e se intrometer sim Ir lá e falar Ai amiga, te achei Vem aqui, vamos pra lá E quando é com a gente? Briga de marido e mulher Se mexe a colher 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 Quando é com a gente? Quando é com a gente? Quando é com a gente? Uma moça que tá no serviço O trabalho dela Ou ela sai com o patrão Ou ela perde o emprego É muito complicado quando é com a gente? Porque a gente pensa que vai reagir de uma forma E na hora a gente às vezes reage de uma forma totalmente contrária Mas se a gente passar por essa situação É justamente buscar uma ajuda Conversar com alguém Pedir um auxílio Para que aquela pessoa seja punida Porque se fosse antes Antigamente a mulher ia se esconder E não ia nunca contar pra ninguém E ficar com aquele peso pra sempre Então ela pode saber Que ela pode contar Com outras mulheres Pra que ela possa ser ajudada Desabafar com alguém Procurar ajuda Procurar ajuda E vocês acham que é dever da mulher Educar os homens Nesses sentidos todos Que a gente tá falando agora? E como educada Dando exemplo? Dever não é Mas é o nosso dever falar Não só da mulher É de todos De todos Mas falar sobre os assuntos Não achar que é natural Não é natural Não deixar fazer piadinha Cortar a piadinha Em todo lugar No almoço de família No trabalho Todo mundo ria e fala Não, isso não é engraçado Não é Colocar as pessoas para pensar Colocar a pessoa para pensar Exatamente E faz-se com chata mesmo Viu? Faz mal não Não fala chata Mas vão ficar pensando Naquilo que você falou Não é, meninas? Quero agradecer a presença de vocês aqui Muito obrigada Parabéns pelo trabalho Que vocês fazem Tá com a Emanas E você tem um recado pra dar Não tem? Sim Amanhã vai ter um evento Muito legal No Catarina Skate Bar Aqui em Rio Preto Chama Empodera Rio Preto É um evento criado Por mulheres Para mulheres Então terão palestras No evento Workshop Dança Música Legal Tudo feito por coletivos Assim femininos Parabéns A entrada é um quilo de alimento Que vai ser revertido Para o Instituto As Valkyries Tá Perfeito Parabéns Viu? Cris E como é que eu acho O show de vocês aí Que rede social que eu entro? Mira Nas redes Virado pra Lua Oficial No meu também Cris Duarte RP Vai encontrar todas as agendas E eu queria convidar Todos vocês aí de casa E aqui O Carnaval acabou Mas a gente tá morrendo de saudade já Então a gente vai fazer Uma ressaca Uma despedida do Carnaval Só procurar nas redes aí Ressaca da Lealdade Vai ter um show de axé Tudo de graça Só chegar com a gente E fazer uma festa bacana Dia 14 de março Muito obrigada por vocês terem vindo Viu, Renata? A gente agradece Muito obrigada também, tá? Você de casa, ó Um excelente final de semana Tchau, tchau Vamos tirar foto? Vem cá, Rê Vamos dar ali, ó Pode tocar, pode tocar Desculpa, esqueci de pedir Vamos descer ali, campeão Fique à vontade Tchau, gente Fui à praia me bronzear Me queimei, escureci Mamãe bronquiou Nada de sol Hoje eu só quero A luz do luar Toma um banho de lua Eu fico branca como a neve Seu luar é meu amigo E censura ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Seu luar é minhalingua E 3 Nem azul Mais um banho de lua E정을 E Jesus É muito bom E deixa a adorar E isso não tem